Olá, comunidade COE. O meu nome é Pedro Nóbrega, estou em Lisboa há cerca de seis anos. O meu trabalho é essencialmente fotografia publicitária, essencialmente a qualidade de impressão, a versatilidade de impressão, de formato, de acabamento, a capa em pele, a capa lisa, dura, com impressão. Esta variedade de produtos que a COE tem e fornece a fotógrafos profissionais, ou esta vasta gama, acho que foi essencialmente o que me despertou a atenção. Acho que posso dizer que tenho um produto preferido para cada tipo de utilização. Este livrinho que eu tenho na mão acho bastante interessante quando vamos a uma reunião, um cliente novo, queremos deixar o nosso contacto para um possível fornecimento de serviços e deixar um livrinho destes com o portfólio é sempre diferente de deixar um cartão.